Música A dica boa minha aqui em Atlanta é o seguinte Esse estádio super moderno aqui em Atlanta A gente eu acho Vem comigo, vamos forcer agora Brasil Gente, você sabe que americano É exagerado pra tudo Você pega um sanduíche, um hambúrguer Vem um hambúrguer, batalha da frente Vem muita coisa mesmo Aí eu falei pro menino assim Aqui, príncipe, por favor Eu quero uma Coca-Cola tamanho família Olha o tamanho da Coca que vem pra mim Olha, nós estamos aqui dentro já Olha como é que é a batera Acabou de captar o hino agora Vai começar o jogo, vamos descer Olha, tá vendo aqueles capacetes ali, ó Homenagem às lendas do futebol americano Porque aqui no estádio Mercedes-Benz É a casa do futebol americano E também tem o nosso futebol que é o soccer A polícia, a polícia 2, 2 a 1 Gente, tem uma coisa muito bacana aqui no estádio da Mercedes-Benz Vem o seguinte Quem tem Mercedes-Benz, não pague o estacionamento Você acredita que logo hoje eu vim de Ferrari Tive que pagar, você acredita? A polícia, a polícia 3 a 1 Finaliza aqui a matéria, uma dica boa Vem pra cá, vem pra Atlanta E vem nesse cidade maravilhoso Que a cidade da Mercedes-Benz é o mais moderno E preparando pra Copa do Mundo de 2026 Eu já vim aqui Só falta você Queria pegar aquela Mercedes ali pra mim Oi? A polícia, a polícia A polícia, a polícia